Olá pessoal do Q48, tudo bem? Meu nome é Tatiane, tenho 34 anos, 3 filhos e sou casada. A minha luta com a balança começou mais ou menos uns 10 anos depois da minha última gravidez. Eu engordei exatos 30 quilos e não consegui mais emagrecer. Fiz várias dietas, várias, várias, mas nunca consegui chegar ao emagrecimento completo porque fiz dietas restritivas e não dava muito certo. Então eu comecei a fazer os vídeos, pesquisei bastante, achei o Vinícius no YouTube, comecei a fazer os vídeos dele e graças a Deus tem dado muito certo. Eu já consegui eliminar 19 quilos. Nessa foto que vocês estão vendo aqui, eu comecei com 97 quilos e hoje eu estou com 78. Então foi uma perda de peso de 19 quilos. Então, claro que não é milagre, né? A gente faz, eu faço os vídeos em casa, no conforto da minha casa e faço também reeducação alimentar, porque tem que fechar a boca, senão também não adianta, né? Mas ainda faltam alguns quilinhos para eu chegar no meu peso ideal, porém eu já estou no caminho. Quero agradecer também ao Vinícius que ele fez esses vídeos que me ajudam muito, porque no começo, como eu estava com um excesso de peso muito grande, eu não conseguia fazer tudo. Então eu seguia o que ele me falava, fazia no meu ritmo, parava um pouquinho, respirava. Então hoje eu já consigo fazer os 4 minutos direto. E é isso aí, é só para falar para vocês que é bom, é um projeto muito bom, que emagrece, que dá certo mesmo. Aconteceu comigo, também com outras várias pessoas e espero que também aconteça com vocês que estão precisando. Tá bom? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho